Hahahaha 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 Existe uma lenda Que diz que em 1913 Essa mansão foi construída Por uma sociedade secreta Ah, o plano inicial era construir um quartel Onde pudessem fazer suas reuniões Agora não me pergunte que tipo de reuniões que eu não sei Na verdade ninguém sabe Mas existe uma teoria de que eles vestiam Uma roupa preta com uma máscara E saiam pra matar pessoas que julgavam merecer morte A lenda diz que Existe um porão que possui todas as respostas Mas até hoje Não foi encontrado Muitas pessoas já invadiram essa mansão Historiadores e investigadores procuraram por todos esses anos E nada foi encontrado Música 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 Música